Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo do canal vídeo de hoje pessoal eu quero mostrar aqui para vocês aqui aonde eu opero aqui que é o meu home office aqui ó a gente opera aqui é carlinhos trader no mini índice e no mini dólar essa semana como que foi essa semana para a gente pessoal a semana foi 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 difícil porque foi difícil porque a gente na hora que que tá operando não segue o gerenciamento porque a gente tem que seguir o gerenciamento sem o gerenciamento sem o plano do trader a gente não é nada hoje e é sábado né é dia 14 do 5 de 2021 que que acontece eu e eu tô analisando a semana como que foi para mim e a semana foi difícil pessoal porque que foi difícil porque eu acabei fazendo é tudo tudo errado é o que que eu tava o que que eu tô percebendo que um exemplo eu tenho 300 reais certo 300 reais para para muitas pessoas não é nada mas para mim é um monte de dinheiro é um contrato para gente operar a garantia 100 reais aí eu tenho 300 fica 200 300 o que 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 eu tenho que fazer pessoal para mim melhorar eu tenho que pegar e e fazer um dois três 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 traders por dia mas como que eu tenho que fazer é analisar a entrada analisar a tendência eu descobri a tendência eu descobri a tendência que a tendência tá de baixa ou seja a a tendência tá de alta o que que eu vou fazer tendência tá de baixa então vou procurar um um retorno de uma pernada né na hora que ele retornar 50 61.8 ou por essas regiões eu vou fazer uma venda e aí o que 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 eu faço faço a venda coloco meu meu stop de 500 pontos que é 100 reais e o alvo de 500 a mil pontos dois dois nível é e aí o que que acontece pessoal eu tava fazendo esse teste hoje aqui no 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 enfim é a plataforma aí é e a plataforma minha sempre o pessoal na hora que eu tô fazendo transmissão ao vivo entra uma pessoa lá na live e fala assim é qual que é sua corretora é pessoal eu já tem bastante vídeo na aqui no no canal eu falando é qual que é minha corretora qual que é a plataforma o que que a fazer para a gente adquirir a plataforma, o que a gente tem que fazer para a gente começar a operar, então os vídeos estão tudo aí pessoal, e a plataforma que eu uso é o Profit XP Trader, corretora XP Trader, tá bom? E aí o que eu estou percebendo pessoal, que o mercado ele abre 9 horas, na hora quando ele chega às 10 horas que as ações começam a abrir, às 10h05, 10h10 começam a abrir as ações, e 10h30 abre a bolsa de Nova York, que é Dow Jones, e quando chega por esse horário, o que acontece? Eu já quebrei a conta, eu já quebrei a conta, por que eu já quebrei a conta? Por que na hora que eu começo, na hora que o mercado abre 9 horas da manhã, eu devido ter a paciência de ficar esperando aquela volatividade, passar que tudo sai em direção, que sobe e desce, por que isso pessoal? Porque o mercado ele abre a um nível, e depois ele, como ele abriu adiantado às 9 horas, as 10h, as ações abrem, e o que que movimenta o índice? As ações, então ele abre aqui em gap de baixa, abre aqui 500 pontos, agora você acha que ele vai continuar descendo mais 500, mais 1.000 pontos? Ele não vai, então a gente já tem que analisar e entender que se ele já fez um gap de baixa, deixando 500, 600, 700 pontos, a probabilidade dele trabalhar aqui num range aqui, até 10 horas, para depois ele começar a fazer um pullback, continuar descendo, ou enfim, continuar subindo, a probabilidade de acontecer, entendeu? E aí o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e esperar, então, no meu caso, eu tenho que esperar, porque eu não tô conseguindo ficar quieto no trader, fica quieto, só fica analisando, então já que eu tô errando, já que eu tô errando no início, que é 9 horas, e na hora que chega 10 e 10, 10 e meio, já quebrei a conta, então o que que eu vou fazer? Eu não vou mais abrir a abertura, porque como eu tenho pouco dinheiro, então não adianta eu querer ficar trabalhando numa consolidação, né, que o mini índice é que nem uma Fórmula 1, é rápido e aí a gente acaba fazendo operações aonde não devia fazer, então ali não é pra gente fazer operação, é que não dá pra mostrar aqui agora, né? E aí, pessoal, a gente vai vendo esses erros, então tem o erro que eu não tô esperando abrir as ações, esperar abrir Dow Jones, porque aí já tem um direcional pra que lado o mercado tá indo, entendeu? Então, quando chega, estoura a conta, aí depois eu vejo o mercado subir 500, 700 pontos. Aí eu falei, ô meu amigo, olha aqui, se você tivesse esperado o mercado das 9 horas, esperado até as 10 horas, até as 10 e meio pra você fazer a entrada, esse dinheiro que você perdeu aqui era o dinheiro que era pra você fazer a entrada e colocar 500 pontos de stop e 500 pontos de alvo. Você ganhava o 100 real com um trade, agora não, você fica fazendo trade de qualquer jeito, é pé, 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 não, eu sou trader e vai, e vai, não vai conseguir. Então, pessoal, deixa eu ver aqui, tá com 7 minutos. Então, pessoal, o que que acontece? A gente vai analisando aí os erros, né? E foi difícil essa semana. Então, hoje eu tô fazendo aí o backtest, vendo o que que aconteceu, o que que pode melhorar, e eu fiz esse trader, esses traders aí de 500 pontos, a gente ficou positivo. Então, fez menos trader. Teve dia, pessoal, de eu já chegar a fazer 170 trader, sair daqui da sala aqui onde eu opero, sair daqui parar, era 5 e meia, 10 pra 6. Você tá de brincadeira, Carlinho? Como é que você vai ser consistente desse jeito? Não tem como. E aí eu percebi que não tá dando certo pra mim o day trade, porque faz tudo errado. Faz tudo errado, aí dá errado mesmo. Aí depois fica sem dinheiro, as contas vão acumulando tudo e tal. E também, pessoal, tem o apoio também do meu canal também aqui, Carlinhos Trader. Apoio ao canal. Se você puder mandar um pix, né? Que apoia o nosso canal. A gente tá sempre fazendo vídeo aqui pro canal, sempre querendo ajudar. E pra gente fazer esses vídeos, pessoal. Pra gente, que nem eu, tô no YouTube aqui mais de 5 anos aqui, ó. E o meu canal não cresce, né? O meu canal não cresce. Eu tô com 7.500 pessoas. Eu queria bater 10 mil inscritos e é difícil, não bate. Então, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, tá bom? Se você puder fazer o apoio aí ao nosso canal, é 14997288209. Esse é o pix nosso, tá bom? E aí você ajuda o canal, porque a gente, pra fazer um vídeo, pessoal, demora aí 2, 3 horas. Pra que nem ontem mesmo, eu fui dormir a 3 e meia da manhã. Fui dormir a 3 e meia da manhã que eu tava assistindo o meu vídeo que eu operei na sexta-feira e vendo o que que eu poderia ter feito pra mim sair vitorioso, pra mim sair com vitória, pra mim ver os meus erros, pra mim acertar. Porque eu tô nessa caminhada porque eu quero ser day trader. O mercado financeiro é pra todo mundo. Só vai depender da vontade da gente. Então, se você tem vontade, você vai conseguir, tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. A gente comentando aí sobre a vida de trader. O trader que quebra conta. E a gente vai refletindo aí os nossos erros pra gente melhorar. E um dia eu vou mostrar aqui, galera, o primeiro saque da corretora, tá bom? Um dia chega lá, né? Todo mundo conseguiu. Então, a gente também tem esperança que a gente pode conseguir também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, inscreva-se no nosso canal e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Carlinhos Trader, valeu! Fui! Puxo!